a paz do senhor a todos estamos retornando para darmos continuidade a leitura da bíblia em um ano hoje no centésimo nonagésimo primeiro dia chegamos ao final da leitura do livro de jovem encerramos a leitura dando continuidade ao subtítulo do capítulo 40 que se estendeu até o capítulo 41 as manifestações do poder de deus no capítulo 42 e último texto principal a confissão de jovem mais à frente deus repreende os três amigos de jovem encerramos com o subtítulo deus restaura a prosperidade de jovem leitura dos versículos 10 a 17 mudou o senhor a sorte de jovem quando este orava pelos seus amigos e o senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra bom então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dentes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeiram dele e o consolaram de todo o mal que o senhor lhe havia enviado cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro assim abençoou o senhor o último estado de jovem mais do que o primeiro porque veio a ter quatorze mil ovelhas seis mil camelos mil juntas de bois e mil jumentas também teve outros sete filhos e três filhas chamou o nome da primeira jamima e o da outra quésia e da terceira querem apuque em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas com mais filha de jovem seu pai lhes deu herança entre seus irmãos depois disso viveu jo 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração então morreu jovem velho e farto de dias em atos dando continuidade a leitura do capítulo 16 trago os versículos 22 a 40 para leitura dando continuidade ao subtítulo paulo e silas açoitados e preso mais à frente a conversão do carcereiro e encerramos com o subtítulo paulo e silas livres da prisão amém e graças a deus e hoje 10 de julho o projeto marca da promessa inicia leitura no livro de números capítulo 11 versículos 4 a 17 e a palavra diz eles contigo levarão a carga do povo para que não as leves tu somente e amém e graças a deus ajuda com uma carga pesada este é o tema do devocional de hoje é incrível o que você pode rebocar com uma bicicleta um adulto de porte médio e um trailer e um pouco de de determinação pode usar uma bicicleta para rebocar até 135 quilos numa velocidade de até 15 quilômetros por hora só há um problema carregar uma carga mais pesada significa se mover mais lentamente uma pessoa carrega 270 quilos de equipamento de trabalho ou bens pessoais só conseguiria se mover a uma velocidade de 12 quilômetros por hora Moisés carregou outro tipo de peso no deserto o peso emocional que o paralisou o intenso desejo por carne em vez de maná reduziu os israelitas as lágrimas ouvindo seu lamento contínuo Moisés exasperado disse a deus eu sozinho não posso levar todo este povo pois me é pesado demais números capítulo 11 versículo 14 sozinho Moisés não tinha os recursos necessários para resolver o problema Deus lhe disse para selecionar 70 homens para estar com ele e partilhar seu fardo Deus disse a Moisés contigo levarão a carga do povo para que não as leve tu somente como seguidores de Jesus não temos que lidar com nosso fardo sozinho temos o próprio Jesus que está sempre disposto a nos ajudar e ele nos deu irmãos em Cristo para quem partilhar o fardo quando lhe entregamos o que para nós é pesado ele nos concede sabedoria e amparo e eu encerro a leitura da Bíblia um ano com devocional com a seguinte mensagem basta orar para receber a ajuda de Deus amém e graças a Deus Música 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 Música